Música 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 Vamos passar, Jô! Deixa ele fechar aí, não, Jô! Vamos ver! Vamos! Vamos ver se o joelho está aí, Jô! Vamos ver se o joelho está aí! Olha essa pegada aí, Jô! Vamos ver se o joelho está aí! Vamos ver se o joelho está aí! Vamos ver se o joelho está aí, Jô! Corro da Idade! Pora, Rapafi! Vem fora! Cabralu, super World! Anモste, ele tropeou! Agora, Jô Acosta! Tirou a pegada, Rub proves! Coroca o joelho está aí! Enconto, porra Jô Acosta! Já, Turap им vem cá, eu faço! Vê descon098! É isso que eu estou fazendo isso É esse que eu estou fazendo isso Olha só um guarda ai gente Olha ele aqui é uma passagem, vai ficar eco Vai ficar eco Vai ficar eco Vai ficar eco Ele vai querer virar uma vantagem aí, tem saco! Ele vai querer virar uma vantagem aí, tem saco! Ele vai querer virar uma vantagem aí, tem saco! Ele vai querer virar uma vantagem aí, tem saco! Ele vai querer virar uma vantagem aí, tem saco! Ele vai querer virar uma vantagem aí, tem saco! Ele vai querer virar uma vantagem aí, tem saco! Bora, 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 bora! Não deixa! Bora, bora, bora! Vamos lá, bora, bora! Vamos lá, bora, bora! Pô, já tinha acabado! Já pintou três vezes aqui, ó! Boa, João! Boa, João, na casa! Boa, João! Boa! 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 Boa dia, Lata!